Fala, galera! Bem-vindos a outra mais sacera! Bi, Gabriel, eu nunca... O que você tá olhando, me julgando? Tô olhando o Gabriel. Vocês sabem como é que funciona eu nunca? Não, eu não entendo. É assim, ó. Ele vai perguntar, aí a gente fala eu nunca. Tá, mas como que bebe? Quando bebe? Com a boca, assim, ó. Ah, sério? Pensei que era com o pé. Eu vou perguntar. Vamos supor, por exemplo, assim, ó. Eu nunca falei no telefone. Você já falou no telefone? Já. Você já falou? Já. Então você bebe. Ah, se você já fez, você bebe, né? Se você já fez, você bebe. Se você não fez, você não bebe. Ó, primeira pergunta. Eu nunca briguei de tapa. Você já, Bia? Você não? De novo. Tapa não sou, pô. Eita, que grosseria é essa, menino? Não, com a Bia? Não, em geral, na vida. Não tapa, não, pô. Soco. Mas na hora do soco, você não deu um tapinho assim, não? Não. Gente, não pode brigar, hein, Bia? Não, eu também. Só soco, tapa, não. Eu não brigo de tapa, não. Gente, não pode brigar nem de tapa, nem de soco. Todo mundo é amigo de todo mundo. É. Paz e amor. É. Eu nunca beijei a três. Eu tenho uma vida. Vai, Bia. Eu nunca. Nunca? Nunca. Com duas amigas brincando? Uma amiga e alguém? Não. E você, hein? Nunca. Fala a verdade. Eu nunca menti. Mentiu pra quem, seu safado? É, Gabriela. Será que foi pra você? Eu vou descobrir. Vai, Gabriela, conta. Mentiu pra quem? Quando eu comi alguma coisa tua e falava que eu não comi. Mentiroso. É, sim. Tá mentindo de novo, né? Tô mentindo, cara? E agora? Mas, realmente, ele mentia quando eu procurava alguma coisa que eu não comi. Você comeu? Não. Maior cara de sonso. Não. Não. Foi eu. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Você achou que ele fosse beijar também? Não. Ele beijou. Ai, que ele foi. Só vê o gosto da bebida. Não. Só prova. Não. Você também achou? Eu também achei. Deu um negócio aqui. Eu falei, ah, mentira. Eu tenho um monte de... Eu não... Eu gostaria de eu, Matheus, ser bissexual. Porque eu tenho vários amigos que são. Deve ser a melhor coisa você gostar dos dois sexos. Mas, infelizmente, eu só gosto de macho. Ô, Bia, você já beijou menina? Já. Mas você gostou? Não, tipo, de zoeira, assim. Minha amiga, Celinho. Deve ser igual eu, quando beijo menina. Tipo assim, de farra. Não que gosta. É, não. É. Não, mas a pergunta era se beijou alguém de língua. Não. Na vida. Não. Mulher, não. E você? Mulher? É. Por que você já beijou mulher? Gabriel, eu sou o quê? Eu sou homem? Você já beijou mulher? Calma, Bia. Cê bebeu. Do mesmo sexo, amor. Mentira. Para de fazer isso. Mentira. Eu nunca saí escondido. Foi da Bia que saiu? Quando? Eu nem conheci ela ainda. Eu fugi de casa demais. Já sai escondido, Gabriel? Já. Já. Como? Quando eu fui pra minha casa. Quando eu ia trabalhar ela saia escondida. Era mesmo. No começo do namoro. Eu sempre falava que no começo do namoro eu fazia muita sacanagem. Eu era muito atenta. Atentada, né? Aí eu saia. Eu nunca levei chifre. Uau. Eu sou o rei, chefe. Para, cara. Pô, faz essas coisas, Gabriel. Você chegava ele? Até pouco, cara. No começo do namoro. Um ano de namoro. No começo. Mas eu já parei. Como você já parei? Quê? Com chifre. Quê? Eu não entendi. Ele tá falando que já parou. Bia, não pode chifrar, tá? Abre aqui. Mas você sabia que na vida tem uma coisa que chama karma? Eu sei, gente. Mas esse foi o começo do namoro. Não sei porque o Gabriel, ele traz as coisas. Porque pra ele precisar da internet. É isso que ele faz. Não, cara. É isso. Amor, um ano... A gente tava com a Terezana. Nós fizemos quatro anos. Foi bem no começo. Então, chefe. Como você é o rei do chifre, cara? Não, antigamente. Meu Deus. Tem pipoca aí, Gabi. Meu Deus, cara. Esse menino não pensa. Tô brincando. Já passou. Ó. Eu nunca stalkeei alguém. Já. Já stalkeava quando eu separava dela. Então, tem que ver. Você stalkeava ele ou o Gabi? Ou o Gabi, não? Eu fazia fake. Uhum. Você acredita que eu nunca fiz fake? Eu sempre stalkeio mando nele. Ele me bloqueava quando a gente terminava. Tinha que fazer fake. Era obrigada. Você bloqueava? Claro. Por quê, hein? Mas você chorava escondido? Chorava. Ah, na verdade. Mas você chorava, tipo assim, no banho? E aí você pegava o celular e fazia selfie, essas coisas? Ou chorava escondido? Uai, é, uai. Tem gente que chora no banho. Aí fica fazendo um vídeo. Aí põe a música da banda. Você já fez. Você já fez. Deixa no carro. Viu? Eu tenho um vídeo no mensage ainda. Viu? No Facebook. Você fez um vídeo chorando assim, ó. Qual era a música? Não colocou música. Você mandou o vídeo no mensage. Dá bag. Você fez, hein, Gabriel? Não, dentro do carro eu não fiz mais. Mas no banheiro, não, porra. No banheiro, não? Mas e se você tivesse no banheiro e precisasse chorar por causa dela? Você disfarçava? Não chorava, não. Não chorava, não? Só quando eu deitava, assim... Safado, né? E você, Bia? Gente, no caso dele? Nossa, eu chorei muito. Eu sou muito... Eu não choro. E aí quando eu choro, eu já... Derramo tudo. Sou bem... Um choro bem pesado, assim. Não consigo parar, não. Eu nunca levei um... Bel pirata. Que isso? Pula pirata. Que isso? Eu vou beber. Não sei que é isso, não. Tipo assim, pula pirata. Vai, bebe, Bia. Você vai, bebê? Ai, o que é isso? Ah, não é assim, bobo, bebe. Bebe, menina, bebe. Não, não sei o que é. É, bobeira. Tipo assim, tá com sede? Tô... Olha a Bia bebendo muito! Calma, Bia! Só um boquinha. Eu que é isso? Não, eu não. Sim. Sim. Próxima. Eu adoro, boba. Você não sabe que tá perdendo. É o máximo. Um brinde. Ela já... Gabriel, me respeita. É, Gabriel. Respeita a gente. Pelo amor de... Ah... Mó, fecha a boca. Ela tá vendo no hotel. Fica caladinho. Fica, Gabriel, Diego. Fica caladinho. Fica... Como é que é calado? Que vergonha. Andei no hotel? Tô chocado. Bia, Bia, Bia. Eu nunca brochei. Eu já. Bebe, Gabriel. Não, pior comigo, ele não. Nunca. Nunca na minha vida. Fala a verdade. Nunca. Eu nunca fingi aquilo. Não com ele, com outra pessoa já. Tá. Eu nunca fiz ioiô com o namorado. Sabe quando, tipo assim, você para e volta, você para e volta, você para e volta. Sim. Também. Eu nunca beijei alguém pensando em outra pessoa. Eu já. Quando você terminou com ela, você não beijou alguém pensando em outra pessoa? Eu já? Não, tipo, quando eu terminava com ela, eu não beijava ninguém. Ah, tá. É isso que eu tava esperando ouvir. Engraçada é isso. Fala eu já e não. Porque eu já sabia. Deve ser. Eu nunca... Você tá com sono, meu anjo. Tá tão chato assim no vídeo? Eu tô chocado. Ai, Gabriel. Fala o eu nunca, tipo assim, bem maneiro. Fala, Gabriel. Eu não sei, pior que eu não sei. Eu sou ruim por essas coisas. Eu nunca fui na padaria três vezes no mesmo dia. Já. Eu nunca fui na padaria sozinho cinco vezes no mesmo dia. Puta, tu me pariu. Cinco vezes, cara? Tu... Que que é isso? Ele tava com pão vinho, esse neném. Eu nunca dei nomes pra aquelas coisas. Não. Nunca? Tipo assim, Princesa Aurora. Não? Já? Já? Era Princesa Aurora? Não, mas era outro. É outro nome que eu botei. Qual que é? Qual que é? Florzinha. Ai, que gracinha. E por que você não colocou no dele também? Eu não coloco, não. Daquela do Frozen. Como é que chama? É Martelo de Topo. Quê? Martelo de Topo você colocou? Mentira. Não. Vamos colocar o mais amoroso. Tipo, Hello Kitty. Na minha hora tem que botar um negócio mais comum. Hello Kitty. Não, mas... Cadê a Hello Kitty da Bia? Cadê, neném da Bia? Sim, Hello Kitty. A partir de hoje é Hello Kitty. É? É? Óbvio. Cadê a Hello Kitty da Bia? No chamar assim, o bagulho desce na hora, chefe. Acabou. 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 Chama, Bia, depois eu me conta. Chama. Cadê? Hello Kitty, nada, chefe. Gente, por favor, vamos na pauta do Gabriel chamar ele de Hello Kitty. Ai, meu Deus. Pra acabar, vocês não falaram nada. Sabe o que eu falei? Fala um bom pra acabar, você. Gente, antes de acabar, segue a Bia em todas as redes sociais dela. No Instagram dela. Bora pro Mentinho. Ela vai fazer um outro Instagram agora, que ela vai postar coisa só dela e do Gabriel. De casal. Então segue ela no Instagram dela também. Segue o Gabriel no Instagram dele, nas redes sociais dele. Me segue nas minhas duas contas do Facebook, que tem vídeos exclusivos pra vocês. Bora, gente, Bia. E no meu YouTube, obviamente, no meu Instagram. Última pergunta pra acabar. Eu nunca fiz a dois. Oxi, já. Eu tô esperando você beber. Se você beber, você vai levar. A dois é você e ela? Não. A três vai beber. Nunca fiz. Você já? Não. Ah, Gabriel, você com seus amigos. Não. Não, mas não você com o teu amigo. Você, algum amigo, alguma amiga? Não. Não. Não é doido? Se eu descobrir, eu mato vocês. Você, viu? Vocês. Se Deus fez, é porque cabe. A cinco. Quem nunca fez a cinco? Vai, ó. Agora vai. Não, a cinco não. Tá doida? Tá doida? Eu nunca fiz pericóptero. Que... Que isso, cara? Sabe, você fica girando assim. Como assim? Você já. Você já. Você já. Você já. Você vê assim, ó. Na cara dela aí. Pelo amor de Deus. Eu falo pra não dar ousadia pro Gabriel. Gente, meu vídeo não, meu. Pelo amor de Deus. É brincadeira isso. Uhul. Mãozinha pra cima. Eu falo pra não dar ousadia pro Gabriel, gente. Eu falo. Não dá ousadia pra ele. Hoje é ousadia. Seu amor, olha. Para. Você já fez também, tipo assim, colocar pra trás e fechar as pernas assim? Você já, porque eu falei pra você, porque eu tenho um amigo meu. Ele coloca, ele coloca biquíni. E eu falo, onde fica, né? Aí ele foi e falou. Entendi. Aí eu falei pro Gabriel fazer. Ele fez. Pra mim ver como funciona. Ai, que gracinha. Ele escondeu a Hello Kitty. Não, é Hello Kitty. Tchau, gente. Tchau, tchau.